Importar dados da web, pra mim, é uma das coisas mais legais que o Power BI faz. Isso porque dentro da web você tem uma infinidade de informações que você pode utilizar no seu dia a dia pra tornar o seu trabalho mais útil e produtivo. Nós vamos utilizar um exemplo de uma tabela diretamente da Wikipedia, onde nós vamos analisar os dados das maiores bilheterias, tá certo? Se você entrar aqui no site da Wikipedia, olha só, tem o link, tá? Da Wikipedia, lista de filmes da maior bilheteria, você pode pesquisar isso no Google ou então tem o link direitinho escrito pra você lá na sua postila. Quando você quer importar dados da web, é muito interessante você visualizar valores em geral ou então você visualizar tabelas, como essa daqui que nós estamos trabalhando. Por quê? O Power BI, ele olha na página, ele entende o que tiver em formato de tabela e ele traz essas informações pra você. Mas fica muito atento quando você for utilizar, por exemplo, valores que estiverem disponíveis como imagem. Por exemplo, nessa página aqui, onde você tem o filme dos Vingadores, não aparece nenhum tipo de número aqui. Por quê? Aqui a gente tá falando de imagem, mas vamos supor que tem um número ali 2 e você queira esse número 2. Se esse número não estiver no formato de texto ou tabular, igual a gente comentou, não adianta, você não consegue trazer esse número pro Power BI. Então procure uma outra fonte que você obtenha, um outro site que tenha, no formato que você precisa. Beleza? Então, olha só, vamos copiar esse link então, Ctrl C aqui, e vamos lá para o Power BI, em Obter Dados. Depois você vem aqui em Outro, clique em Web, Conectar. Ao clicar em Conectar, ele vai pedir que você insira o link, insira o link lá da Wikipedia, ok. Perfeito, ele vai perguntar, anônimo, ok, e se você quer o site para aplicar, o nível é esse, tá certo? Tudo beleza. Clique em OK para conectar. Agora, quando ele abre o navegador, é interessante você clicar nesse ícone aqui, olha, Exibição da Web. Por quê? Ele vai trazer para você uma lista, né, de como que isso está funcionando. Se você arrastar um pouco para baixo, ou então ir com o scroll do mouse, olha que bacana, ele já meio que identificou essa tabela, tá vendo? Ele identificou várias tabelas que estão disponíveis para você aqui no navegador. Olha, bilheteria, documentos, espectadores, filmes brasileiros, filmes portugueses, isso são tabelas que ele já pré-selecionou. Mas se você utilizar aqui a sua esquerda, a sua direita, perdão, para você poder ter uma visualização da página da web, e ele vai meio que mostrar com esse amarelinho aqui quais são as tabelas, então olha só, ele chamou isso daqui de quê? Maiores bilheterias mundiais. Você vai lá à sua esquerda e acha aqui, maiores bilheterias mundiais. Você clica aqui nela, ele vai selecionar, e você clica em carregar. Pronto, perfeito. Aqui você já consegue levar esses dados dessa tabela diretamente para o Power BI. O mais legal é que se você precisar depois atualizar esses dados, ele faz isso de forma automática para você. Ou seja, vai que aparece algum outro filme que bata essa bilheteria e entre nesse ranking. Isso vai ser atualizado de forma automática quando você clica em atualizar. Muito legal, né? Só que o ponto de atenção é que você precisa utilizar sites que sejam mais consolidados para você trazer essas informações. Por exemplo, o site do governo, o site do Banco Central, o site do IBGE. São sites mais consolidados, que eles têm maior tempo de mercado. Então você já sabe que aquelas informações, elas geralmente já ficam dispostas daquela forma que o governo ou aquele site, ele vai alterando aqueles valores só para poder atualizar os campos ali. Agora que os dados já foram atualizados, aqui à sua direita em campos, você tem todos os campos ali. Vamos ver quais são os distribuidores com maior bilheteria? Se você clicar aqui em distribuidor e depois clicar em bilheteria, em ambos os checkboxes, você vai ver aqui quais são os resultados. Olha só, você amplia aqui a tabela e vamos aqui para cima para poder ver. Se você der um duplo clique aqui em bilheteria, ele já vai trazer quais são as maiores bilheterias e está aqui, a Disney, seguido da Warner, depois a Universal, a Fox, você consegue ver direitinho quais são as maiores bilheterias. Muito legal, né? Aqui eu gosto muito dessa explicação porque vai te dar uma dimensão do que você pode fazer com o Power BI e as milhares de possibilidades de sites, etc., que você pode trazer para o seu modelo. E aí E aí E aí E aí E aí